Que loucura é essa de dizer que vai me deixar Você sabe sem você eu não consigo nem respirar É como um pássaro sem asas que não pode nem mais voar Que olhando o horizonte começa a chorar Meu coração faz Uh, pois te esquecer não sou capaz Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos planos Pra gente dirigir Não deixe o inverno Devastar nosso jardim Salve o nosso amor Volte pra mim Coração na solidão É que machuca e dói demais Dói as vezes que te chamam E você nem olha para trás É olhar o céu e ver Que o azul já perdeu a cor E as estrelas não contemplam Mas o nosso amor Meu coração faz Pois te esquecer Não sou capaz Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos planos Pra gente dirigir Não deixe o inverno devastar nosso jardim Salve o nosso amor, volte pra mim Meu amor, meu amor Não me faça chorar Quero tanto ter você pra mim Te amar pra nunca mais ter fim O sonho não acabou Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Eu tenho tantos planos Pra gente dividir Sei que você pode Só basta você querer Vem cá me beijar, meu amor Amo você Vem cá me beijar, meu amor Amo você